Música Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo duro Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que de sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol desta manhã Tão cinza A tempestade Que chega é da cor Nos seus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz Me diz mais uma vez Eu tenho tempo Não tenho pelo No escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo Perdido Femp3 Nosso pacote Tão jovem Tão jovem Tão jovens Tão jovens Obrigado.